Música Nesta quarta-feira o São José fez sua estreia aqui no estádio Stavros Papadopoulos em Jacareí. O resultado da partida não agradou. O time perdeu para o Velo Clube de Rio Claro por 4 a 0. Esta foi a segunda derrota do São José no campeonato paulista da Série A2 em dois jogos. A próxima partida também acontece aqui em Jacareí contra o Guarani de Campinas. No domingo, dia 2 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Os ingressos já estão sendo vendidos em São José dos Campos, no ginásio poliesportivo, que fica na rua Ricardo Edwards, número 95, na Vila Industrial. Ao todo são 3.500 ingressos que estão à venda, sendo que o valor do ingresso é R$ 20,00 para a inteira e R$ 10,00 para a meia. Se sobrarem ingressos, eles também serão comercializados aqui no estádio do Jacareí, com duas horas ou uma hora de antecedência antes da partida. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí. Tchau. 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 Tchau.